E aí pessoal, eu estou separando as coisas para o tema mini vermelha Vai ser a mini vermelha hoje Eu estou separando de arranjos, tudo, vou mostrar para vocês o que eu estou separando E vou tentar gravar de novo Nunca dá tempo, nunca dá certo gravar as decorações, mas hoje eu vou tentar gravar, tá certo? E eu vou mostrar para vocês agora o que eu estou separando Vai ser esses arranjos que eu vou usar na decoração, esses dois arranjos vermelhos Vou usar o carrinho pocket, vou usar esse lampião também E vou usar essas três mesinhas aqui, tem três mesinhas dessas que eu vou usar Aqui elas, três mesinhas que eu vou usar também E vou usar essa maleta, vai ser isso de móvel, vai ser o carrinho, essas três mesinhas e a maleta Aqui, não olha a bagunça, aqui já tem tapete, vai ser o tapete felfudo, ó, aquele cheio de pelinho Aqui já tem um painel lindo Tem tecido para fazer a formação da parede Aqui eu tenho essas luzinhas, ó, para botar no painel bolsieri Aí aqui tem as bandejas que eu já separei, tem uma mãozinha da Minnie aqui Aí tem algumas bandejas aqui também, ó, embaixo, bandeja preta, vermelha E é isso Eu ia usar o amarelo, só que eu não vou acrescentar Eu ia usar arranjos amarelos, não vou acrescentar Vou deixar só nas cores branco, preto e vermelho mesmo Nas cores tradicionais da Minnie Eu usar os banquinhos não vou usar mais É isso A Minnie é um tema super tradicional E as cores vai ser tradicional também Vai ser o branco, vermelho e preto Ah, e eu vou usar também, sabe o que? Vou usar um painel desse, forrado com o tecido vermelho Para destacar Vou usar ele também, o painel redondo E vou usar esse painel aqui Vou mostrar para vocês rapidinho Olha as poltronas que eu fiz Para decoração Fiz esse sofazinho que ficou lindo Ficou com esse aqui que é o conjunto Fiz para cantinho de fotos Tem essa que eu fiz também Tem essa aqui também, ó Que eu fiz Aí eu comprei Porque tá vendo que aqui os pés é de madeira Aí eu já comprei também, lógico, né? Os pés Para fazer mais cadeiras Que é minhas máscaras, só um coxinho de máscara Os pés profissional mesmo Para fazer as cadeirinhas Outra dica também, ó A maleta Essa aqui é envelopada com napa E essa aqui é pintada Eu prefiro assim Eu vou envelopar essa também Porque aqui para poder Manter limpo É muito melhor Já arrumei minha bolsa Tá aqui o grampeador O inflador Arame Alfinete Grampeador Já falei, né? Aí As coisas já estão arrumadas aqui, ó Para a mulher vir pegar São essas coisas aqui Ali Ali os painéis São os dois painéis O número um também vai São só essas coisas aqui A maleta O painel desse aqui Tá lá Já aperto Eu só vou pegar Mas é isso Eu só vou pegar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.